Santinha na rua e safada na cama Santinha na rua e safada na cama É desse jeito que eu quero que cê me ama Santinha na rua e safada na cama Eu quero ver o homem que não se apaixona Santinha na rua e safada na cama É desse jeito que eu quero que cê me ama Santinha na rua e safada na cama Eu quero ver o homem que não se apaixona Não tem quem não se apaixone por ela Um mês tentando e você escorregando Só pedindo calma e eu só alisando Eu que pensei que tinha que ensinar pra ela E a inocência me jogou na cama dela Me ensinou certinho, tadinho, tadinho, tadinho de mim Santinha na rua, safada na cama É desse jeito que eu quero que cê me ama Santinha na rua, safada na cama Eu quero ver o homem que não se apaixona Santinha na rua, safada na cama É desse jeito que eu quero que cê me ama Santinha na rua, safada na cama Eu quero ver o homem que não se apaixona Não tem quem não se apaixone por ela Se não tomar cuidado, ela me pega de jeito e te pega também É Santinha na rua, safada na cama É furacão pra machixar Santinha na rua, safada na cama É desse jeito que eu quero que cê me ama Santinha na rua, safada na cama Eu quero ver um homem que não se apaixona Santinha na rua, safada na cama É desse jeito que eu quero que cê me ama Santinha na rua, safada na cama Eu quero ver um homem que não se apaixona Machixar Furacão